Obrigada pela participação e pelas informações. Já tô indo pra Criciúma, tô voltando com o Juno César, que vai contar pra gente que estudantes de medicina da Unesc levaram alegria pra crianças que estão hospitalizadas. Eles foram fantasiados e visitaram dois hospitais. O Juno tem as informações sobre essa ação pra gente. Bacana, né, Juno César? A criança adora isso. Exatamente, Marcia. Ação muito positiva. É muito legal a gente poder falar disso, dar notícias boas também pro nosso telespectador, né? Falando a respeito, então, de uma iniciativa de acadêmicos de medicina. A gente conhece vários grupos de super-herói, né? Esse grupo tem o nome de Liga do Bem. Eles acabaram, então, se reunindo. São aí meninas que se vestem de princesas, meninos que se vestem de super-heróis, meninas também, palhaços de circo também. Esses acadêmicos acabam se vestindo. Eles visitam hospitais da região, levam alegria, música, descontração, muita alegria, brinquedos presentes. E foi assim que foi o dia de ontem, então, aqui no sul do estado. Tanto no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, quanto no Hospital Unimed. O pessoal chegou por lá com o violão, com vários brinquedos que foram arrecadados por eles também, aí, pra distribuir pra essas crianças, pra dar um pouquinho mais de esperança. As imagens realmente são muito bonitas. A gente acaba percebendo o sorriso no rosto dessas crianças que receberam essa visita. Infelizmente, são crianças que estão aí internadas, que não puderam fazer parte de ações do lado de fora. Às vezes, as festas de familiares, uma festa que aconteceu no município. Mas, aí, então, a festa vai até eles. Por isso, fundamental, sim, uma ação como essa. Ação que foi feita em dois hospitais aqui em Criciúma. E, com certeza, fez a diferença, levando fé, levando esperança pra essas crianças que estão atualmente internadas. Com você, Márcia. É, esperança, alegria. Coisa boa, adorei. Obrigada pelo registro, obrigada pelas informações. Olha só, gente, o recuo da inflação.